Jesus me perdoe, mas, pô, eu entendo quando é uma pessoa que tem realmente uma deficiência Fazer um negócio assim, mano Tá ligado? A gente realmente entende Pô, a gente é ser humano, a gente sabe como é que é Mas você entra no bagulho, velho É assim, cara Pô, meu irmão, todo respeito Eu vou abrir meu TikTok aqui agora Tem duas mil pessoas assistindo isso Mano, eu te juro por Deus Mano, eu te juro por tudo que é mais sagrado na minha vida Milho, milho, milho Una rosa, una rosa, una rosa Milho, milho Mano, que isso, velho Eu vou fazer uma live assim, velho Não é possível Vou virar uma pessoa com problema mental E voltar assim, mano Véi, pô, véi Que isso, não é coisa que se faça não, véi Duas mil pessoas Gente Duas mil pessoas, mano Não é uma parada Tipo assim, não tô querendo julgar Mas já julgando Por que que alguém assiste isso? Que nível de doença A pessoa tem, véi Mano Eu me mato de fazer conteúdo aqui Pra trazer uma parada diferente pra live Porque não segura público Não trava A galera gosta de ver coisa diferente Pô, tá difícil pra caralho Pra o cara gastar 5 reais Pra dar um sub nessa merda Aí você vai no TikTok, mano É duas mil pessoas Vendo a pessoa repetidamente Por horas Milho Milho Una rosa Una rosa Milho Milho Coraçãozinho Coraçãozinho Que isso, véi Gente, que tipo de coisa É essa que você assiste, véi Não tem isso Não tem conversa com ninguém Não tem interação Tá ligado? Eu já vi uns Que é tão Esse aqui Que a gente viu Parece até ser mais profissional Porque a pessoa já parece Tá íntima com a câmera Milho Eu vi de manhã Um Depois do calabreso lá Era uma menina Com todo Respeito A menina fez uma maquiagem Parece que comprou Na 25 de março O bagulho Tapou na cara Gente, absurdo Pra cara Parecer Não parecia uma maquiagem Parecia que tinha levado um soco E a menina tava Coração Muito obrigado Pelo coração Mano Parecendo uma Caralho, véi Te juro, véi Calma aí Mano Olha aqui Qual que apareceu pra mim? Nossa Nossa Mano Que isso, véi Gente Não é possível Não é Possível Tá ligado? Não é Não é Não é Gente Não tem como uma parada dessa Ser normal Com todo respeito Isso é normal Prefiro ficar pobre Do que passar essa vergonha Então, mano Caralho Eu não sei se eu tô sendo muito preconceituoso Mas assim Eu não tô entendendo, mano Porque eu trabalho com isso E se for pra fazer isso E é ganhar dinheiro Eu não sei, véi Caralho, eu me mato pra pedir um sub aqui nessa porra Olha aqui o que eu botei aqui na tela Sub, ó Desgraçado Dá a porra de um sub aí, mano Você que assiste essa porra E não comenta nada Aqui, ó Mano, eu me mato Aí eu vou naquela porra Quanto que é uma rosa no TikTok? Já começa por aí, né? Renata Obrigado pelo sub de dois meses Quanto que é uma rosa no TikTok? Um real Caralho, um real, mano É um real? Não é um real Acho que é muito Vinte e três meses com você, Gabudo Graças aos seus livres Eu saí de uma depressão E foquei no meu lado profissional TMJ, irmão Amo-te Se você voltar pro TikTok Você vai ficar depressivo de novo Não assiste essa porra, não, véi Ô, Pablo Obrigado pelo sub de vinte e três meses, mano Tamo junto Que isso, bicho Isso aí não dá, não, véi Isso aí é bizarro, mano Amo-te